Acerca do regimento interno do TRT da 5ª região, julgue o item a seguir publicado o ato de nomeação do vice-presidente do TRT, a posse deste deverá ocorrer dentro de 30 dias, contados da publicação do ato da nomeação prorrogáveis por igual período, em decorrência de motivo relevante, a critério da presidência do TRT, excetuada a hipótese de promoção. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 14, § 2º. A posse deverá ocorrer dentro de 30 dias, contados da publicação do ato da nomeação, prorrogáveis por igual período, em decorrência de motivo relevante, a critério da presidência do TRT, excetuada a hipótese de promoção. Art. 14, § 2º. A posse deverá ocorrer dentro de 30 dias, contados da publicação do TRT, excetuada a hipótese de promoção do TRT, excetuada a hipótese de promoção do TRT, excetuada a hipótese de promoção. Art. 14, § 3º. A hipótese de promoção do TRT, excetuada 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 a hipót